Olá, bom dia. O primeira hora desta quarta-feira é 3 de julho, já está no ar. A gente começa falando que os deputados decidiram manter o veto do governador a política estadual para compras governamentais da agricultura familiar. Eles reivindicam a construção de um novo projeto sobre o tema. Um dos principais objetivos é abastecer a merenda escolar com produtos rurais de Santa Catarina. Por 29 votos a 2, os deputados decidiram manter o veto do governador ao projeto de lei que tramitou durante 3 anos na Assembleia Legislativa e que estabelece a compra coletiva de gêneros alimentícios, da agricultura familiar e de empreendimentos familiares rurais, entre outros grupos ligados à produção agrícola. A decisão pelo veto foi um acordo firmado na Comissão de Constituição e Justiça que garante a reconstrução do projeto pelo Poder Executivo sem as inconstitucionalidades apontadas, o que de acordo com o líder do governo deve ser feito nos próximos meses. Foi o compromisso assumido pelo secretário da Casa Civil de nós reconstruirmos um projeto que facilite a compra dos pequenos produtores de produtos para alimentação escolar. A compra coletiva permite que o governo do Estado use o poder de compras governamentais para impulsionar a produção rural catarinense. O projeto original, do ex-deputado Dirceu Dresch, recebeu emenda substitutiva global do deputado Milton Obos para que o projeto beneficiasse de forma direta os produtores. Antes, o projeto seguia o modelo federal que envolvia o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Obos se baseou no que já acontece no município de Rio do Sul, que vem dando certo e que agora ele quer expandir para todo o Estado. Isso é uma atividade muito simples para fazer e que passaria a colocar mais de 70 milhões de reais no bolso dos pequenos agricultores catarinenses. O assunto agora é a homenagem. No Dia Nacional do Bombeiro, comemorado ontem, o deputado coronel Mocelin concedeu moções de aplauso para duas mulheres que se destacaram na profissão. A Guarda-Vida Civil Tuani e a cabo do Corpo de Bombeiros Militar Estefânia foram homenageadas com moção de aplauso da Assembleia Legislativa. Estefânia foi a primeira mulher a ser promovida por ato de bravura na história dos bombeiros de Santa Catarina. A promoção aconteceu depois de uma ocorrência em Florianópolis, em 2017. Foi uma parada cardiorrespiratória até então, era uma ocorrência comum para nós. Aí chegamos lá, começamos a fazer o nosso procedimento, toda a guarnição. Passado uns cinco minutos de atendimento desse masculino, aproximadamente 30 anos, pelos familiares que estavam no quarto, começou a aumentar a tensão, a mãe chorar bastante, gritar. E num ato de desespero, no momento que ela queria acabar com a dor, ela tirou uma pistola debaixo do colchão e ela gritou que ia se matar. E nesse momento um familiar tentou socorrer e tirar a arma dela, e caiu no chão, não conseguiu. E eu fui na tentativa e briguei com ela, a gente lutou um pouco com aquela arma, todos ficamos ameaçados naquele momento, e consegui desarmar ela. A outra homenageada, Tuani, estava de folga na praia do Saquinho, no sul da ilha de Santa Catarina, quando arriscou a própria vida para sovar banhistas arrastados pela correnteza. Entrei na água, fiz a verbal com eles, e ninguém respondia, eles estavam apavorados assim, eles não conseguiam me responder. Até que a aeronave chegou, desceu um tripulante, e a aeronave saiu para outra ocorrência. Então ficou só eu, tripulante, e mais um outro menino com uma pranchinha. Foi onde a gente conseguiu descansar um pouco ali, e em três a gente conseguiu tirar ele, e no fim deu tudo certo. A bravura das duas mulheres motivou a concessão das moções de aplauso, entregues pelo deputado Coronel Mocelin. É uma representação de todos os bombeiros militares, guarda-vidas civis, bombeiros comunitários, bombeiros voluntários do nosso estado, que diariamente eles se metem a risco, salvando milhares de vidas, de patrimônio. Então, isso é um reconhecimento de todo o corpo de bombeiros militar e voluntário e comunitário do estado de Santa Catarina e do Brasil. Duas frentes parlamentares serão lançadas hoje aqui na Assembleia. As informações com Deluana Bus. Segundo o estudo realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, cada brasileiro produz em média 383 quilos de lixo por ano. Só em Santa Catarina são geradas mais de 4.600 toneladas de lixo por dia. Para buscar soluções para a destinação desse material, a Assembleia Legislativa realiza nesta quarta-feira, a uma hora da tarde, o lançamento da Frente Parlamentar em defesa da cadeia produtiva da reciclagem. Temos um planeta que somos responsáveis por ele. Então, logo, nós fortalecendo, incentivando a reciclagem e através do nosso apoio, através da legislação, nós vamos estar criando oportunidades para recicladores, criando oportunidade de um planeta limpo, vamos estar criando oportunidade de geração de emprego e de renda. O lixo, na verdade, uma grande parte do lixo, ele é dinheiro jogado fora. Então, nós temos que fazer com que esse dinheiro, ele não seja jogado fora, não seja enterrado com dinheiro público. Também nesta quarta-feira, às 5 horas da tarde, a Assembleia Legislativa lança a Frente Parlamentar da Vitivinicultura. O setor vem crescendo no Brasil e Santa Catarina se destaca pela qualidade da produção de uvas. Atualmente, o Estado é o quarto maior produtor da fruta no país. Só na safra do ano passado, foram colhidas cerca de 61 mil toneladas de uvas, em grande parte destinadas à produção de sucos e vinhos. O objetivo da Frente Parlamentar é apoiar o setor. É uma atividade que representa bastante para Santa Catarina, são muitos empregos que estão em jogo, por isso nós defendemos não apenas a permanência, como o estímulo a que famílias que deixaram de produzir, que voltem a produzir a sua uva, que façam o seu vinho, o seu suco, enfim, que possam fazer desta atividade uma atividade econômica rentável. Vamos saber quais as atividades de hoje aqui na Assembleia. Às 10 horas tem reunião da Comissão de Pesca. 11h30 se reúne a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 1h tem lançamento da Frente Parlamentar em defesa da cadeia produtiva da reciclagem. 1h30, Comissão de Direitos Humanos. 2h da tarde, sessão ordinária. Às 5, CPI da Ponte Ercílio Luz no mesmo horário. Lançamento da Frente Parlamentar em defesa da vitivinicultura. E parece que o frio continua em Santa Catarina. Manhã com chuva e trovoadas em algumas regiões. Intensidade maior no Oeste e também no Meio Oeste. No decorrer do dia, o tempo começa a melhorar a partir do Oeste e Sul e aqui na Grande Florianópolis. Temperatura em declínio, confira aí as máximas. No Litoral Norte, a máxima não passa dos 19 graus. 16 na Grande Florianópolis, 15 no Litoral Sul e no Oeste, 16 graus. Por hoje é só. Bom dia e até amanhã. Tchau.